Música Governo se cria condição para o Banco de Desenvolvimento, também crédito se Banco Sira e Juros Bot. Primeiro-ministro, que era a senhora no Guzmão Hateten, Banco Sira não foi crédito, maioria dos juros não foi bot, também microempresas, médias empresas Sira, e já revelaram, lá já que vi, atuou o crédito. Também, durante o mandato, o Governo da Sira aceitou prioridade para o Banco de Desenvolvimento, não é que ele cria condição, não é que a microempresas, não médias empresas Sira, já revelaram. Foi o nome que, a forma, a grandeza, o Banco Sira também foi real empréstimos, para a cita do tempo, empréstimos aos juros de portas, e, lá hoje, vai, se devem ter encontro, quando se vai lá. A lei é uma vez, se a lei é, ou, nem a máquina, nem a rumo, nem a de ser um falo. Pode-lhe, vai cá. E eu, no programa do Governo, se devem ter encontro, mas vai, quando cria condições, vai, microempresas, pequenas empresas, médias empresas. Agustinão da Costa, Marito da Costa, G.M.N.